Nós crescemos 625% nos últimos seis anos. O princípio dessa guinada se dá com a nossa mudança de estrutura. Quando a gente sai da fábrica original nossa, na Vila Guilherme, e viemos para a fábrica do Parque Novo Mundo, que é a nossa fábrica 1 até hoje, que é a maior, e quando a gente então começou a juntar mais as nossas operações e pudemos incrementar as linhas nossas de rodoviário, dos baús de alumínio e dos especiais também, em face do aumento de oferta que a gente teve de infraestrutura. Na área de soluções sobre rodas, a gente atende basicamente educação, treinamento, capacitação, com clientes, por exemplo, como o Senai, com o Centro Paula Souza, que são mantenedores de planos, de capacitação técnica. Atuamos muito forte na área de saúde, então a gente tem diversos municípios brasileiros, alguns estados brasileiros que a gente atende com saúde móvel na área de saúde da mulher. Temos uma atuação bastante boa também com unidades operacionais, tanto de oficinas, como de centros para capacitação e treinamento dentro de indústrias. Os food trucks, que hoje é a febre no Brasil, nós somos absolutamente líderes em food trucking. E, por fim, a gente, desde 2013, tem uma área bastante legal também de eventos. A gente percebeu um flanco no mercado para o trabalho que a gente vinha fazendo, então, com os camarins móveis, com o transporte executivo de luxo, mas agregando mais serviços, entregando para o cliente um trabalho mais full. A empresa foi identificada pela Apex, que é uma agência que fomenta a indústria exportadora brasileira. E a gente se encaixou bastante bem nos moldes do que a agência determina, como venda de valor agregado, venda de produto manufaturado e não de commodity. Então, a gente já começou, desde 2012, um plano de buscar mercado externo. Nós já exportamos para a Nigéria, escolas móveis, agências bancárias móveis para o maior banco angolano. Estamos hoje num processo de América Latina. Então, a gente tem hoje negócios em andamento com o Peru, com a Colômbia, com o Chile. A gente está agora elaborando um plano de 5, de 10 anos, depois que a gente chegou nesse patamar de 2014, onde a gente foi a 145 milhões de faturamento. E, basicamente, o que a gente entendeu como algo importante na nossa trajetória é que a gente sempre respeitou demais as nossas obrigações. A gente tem praticamente 24 anos de idade. Começamos com três funcionários, eu e o Flávio, meu sócio. Temos hoje 350 funcionários, três fábricas. Mas a gente não abandonou uma meta absurdamente que a gente não abre mão, que é ser pontual. E, a partir da hora que a gente se viu nessa mudança de patamar, nós passamos também a trabalhar com um pouco mais de informação de executivos. Então, a gente criou diretores executivas na empresa. Nós temos hoje três diretores que são executivos. Temos um corpo gerencial bacana, bem legal, bem robusto. O nosso pulo do gato é realmente ter buscado, na dificuldade dos produtos, o nosso métier, onde a gente gosta de atuar em produtos de tecnologia elevada e que as empresas não querem fazer ou não são competentes para fazer.